A presidente Dilma Rousseff tem aprovação de 73% da população brasileira de acordo com uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Ibope. O estudo é a primeira avaliação feita sobre o governo Dilma após 80 dias como presidente do Brasil. De acordo com o levantamento, 12% dos entrevistados desaprovam e 14% não souberam responder. O estudo ainda aponta que mais de 50% da população considera o governo ótimo ou bom, 27% consideram regular e apenas 5% ruim ou péssimo. O Ibope ouviu 2.002 pessoas em mais de 140 municípios de todas as regiões do país. Dos entrevistados, mais de 70% afirmaram confiar na presidente. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria e avalia trimestralmente a popularidade e o desempenho da administração federal junto à opinião pública. Neste sábado, comemoramos o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, uma doença que afeta o desenvolvimento da comunicação e o relacionamento social. E para mostrar um pouco do trabalho desenvolvido pelas pessoas envolvidas nessa causa, a equipe do Altiora Jornal visitou o Centro Integrado de Ensino Fundamental e Educação Especial, que atende as crianças diagnosticadas com a doença. O Centro Integrado é uma escola regular da rede municipal de ensino que dispõe do sistema SAI, que são salas de atendimento especializado para atender a demanda de alunos autistas e com outros problemas intelectuais. Em cada sala, há móveis, equipamentos e brinquedos específicos para cada atividade trabalhada com as crianças. Mas o que exatamente é o autismo? O autismo é uma doença, um transtorno que afeta a parte de comunicação, interação social e comportamento. O diagnóstico precoce da doença tem papel fundamental para um tratamento eficaz, pois melhoras as chances de desenvolvimento do autista. E ele depende da análise de um conjunto de profissionais. Por isso, as mães devem prestar atenção no comportamento dos seus filhos para procurar ajuda o quanto antes. Até mesmo porque a parte educacional do autista é terapêutica. Então, não é só educacional ou só tratamento. Então, não existe medicação para autista específica. O que existe é medicação para sintomas. Então, conforme ele vai se desenvolvendo, aprendendo, se adaptando, é que você vai vendo melhoras. Antes dos seis anos de idade, que seria essa a intervenção precoce, nós temos potencial de fala, nós temos uma série de atividades que vai favorecer o desenvolvimento dele. Inesita, mãe do sorridente Rodolfo, conta como foi a trajetória que ela enfrentou para identificar, procurar ajuda e aceitar o diagnóstico do filho. Demorou. Desde pequeno, ele faz tratamento. Com oito meses de idade, a gente já percebia que ele tinha probleminha, que não sentava direito. Então, eu já percebia que ele era diferente de outras crianças. Com o tempo, eu fui descobrir essa escola. E foi a melhor coisa que aconteceu para o Rodolfo. Porque aqui foi descoberto o autismo e aqui eles são trabalhados individualmente, cada um com a sua necessidade. No Brasil, a única estatística feita até hoje, na cidade de Atibaia, registrou em fevereiro de 2011, uma criança com autismo a cada 333. A Organização das Nações Unidas estima que 70 milhões de pessoas têm autismo. Os números comprovam. O autismo é mais comum do que se imagina. Dois dos maiores gênios da história da humanidade provavelmente eram autistas. O alemão Albert Einstein e o inglês Isaac Newton. A notícia foi publicada no Journal of the Royal Society of Medicine, da Inglaterra. Atualmente, o número mais aceito no mundo é a estatística do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, órgão do governo dos Estados Unidos, onde para cada grupo de 110 pessoas, existe uma criança com autismo. Diante disso, Marcos deu início à Associação de Pais e Amigos dos Filhos Autistas, a APA-FAB. Uma vitória que tivemos aí, dos pais, dos autistas, com a associação, conseguimos esse benefício para os autistas aqui do Bragança. A parceria entre o Centro Integrado e a APA-FAB resultou numa comemoração à data, que deu direito até a roupas personalizadas. E vejam só, feitas pelos próprios alunos. Na oficina das camisetas, eles usaram a técnica de arte tie-dye para customizar as peças com a cor azul, símbolo da data. O trabalho desenvolvido por essa equipe pedagógica de inclusão pode resultar na integração de um autista às salas de aulas regulares. E temos também, hoje, em toda a rede, crianças incluídas, que a gente chama os autistas de mais alto funcionamento. Então, eles têm condições de estarem numa rede regular de ensino. As escolas devem estar preparadas para receber esses alunos especiais. E para os pais, recomendações nunca são demais. A maioria das nossas escolas estão preparadas. Os pais têm que procurar a escola próxima ao seu bairro. Aí, depois, é claro que essas crianças serão encaminhadas para uma equipe multidisciplinar. E uma equipe fará avaliação para ver se é caso, realmente, de estar aqui numa SAIS, que é uma sala de atendimento especializado no Centro Integrado, ou se ele pode estar sendo incluído perto de sua casa, na rede. A região Bragantina ainda se destaca nesse cenário por outro motivo. O lançamento da primeira revista brasileira com distribuição nacional sobre autismo, de iniciativa do jornalista Paiva Júnior, da Associação dos Amigos Autistas, com sede em Atibaia. E amanhã, 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização sobre Autismo, a Defensoria Pública de São Paulo vai lançar a cartilha Direito das Pessoas com Autismo. Mais uma conquista para os autistas na sociedade. Vamos ver agora como é que fica o tempo neste sábado com a Natália Pelitiaro. O sábado deve ter temperaturas altas em todo o país. Uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil e deixa o tempo instável em grande parte da região. Pode chover a qualquer hora do dia, principalmente da tarde. No Nordeste, o tempo fica firme com sol forte e calor. Em algumas áreas, o dia fica abafado e a previsão de chuvas rápidas. No Norte, quase todas as áreas têm aberturas de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. No Centro-Oeste do país, o céu fica nublado com chuva o dia todo. Há risco de temporais. E aqui no Sudeste, a umidade ainda está alta. O sol aparece forte e faz calor na maior parte da região. O tempo abafado deve provocar muita chuva a partir da tarde. Nos principais centros econômicos do estado, o dia deve ser de sol com chuva à tarde. Mínima prevista de 18 graus em São Paulo e a máxima de 32 em São José dos Campos. Na região Bragantina, também a previsão é de sol com chuva à tarde. Os termômetros oscilam entre a mínima de 17 graus em extrema e a máxima de 30 em Bragança e Atibaia. Jussara Bom, e depois do intervalo tem as informações do Bragantino, que se prepara para enfrentar a Ponte Preta no final de semana. É daqui a pouquinho. Até já.